Jesus contou uma vez aos seus discípulos de dez virgens que preparavam pra subir Mas não sabia o momento que o noivo vinha arrebatar ou tirar elas dali A meia-noite uma voz elas ouviram, era o noivo que chegava por ali Mas tinham sinto que não estavam preparadas E para as outras socorro vieram pedir Não dá para nós nos emprestar E de logo procurar aos que vendem e comprar Enquanto elas foram procurar perderam seu lugar O noivo veio e elas ficarão Por este mundo esta história se repete Sempre existem um alguém sem preparar Mas Jesus Cristo te convida, venha logo Em suas vasilhas o azeite colocar Toma exemplos das cinco virgens prudente Que aguardavam a chegada de alguém E nós sabemos que esta virgem é a igreja E aguarda Jesus Cristo que em breve vem Não dá para nós nos emprestar E de logo procurar aos que vendem e comprar Enquanto elas foram procurar Perderam seu lugar O noivo veio e elas ficarão Perderam seu lugar Perderam seu lugar